Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar Então adore, 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 adore Pra receber tem que adorar 1, 2, 1, 2, 3 e... É de manhã o som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa tem a mim Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar Deus disse vai Não peça nada pra ninguém Vou te explicar Agora o que você tem Cê vai viver Meu filho do que eu mandar Cê vai beber Da água que eu faço jorral Cê vai viver Agora o sobrenatural Vou fazer com os sonhos Hoje se tornar real Seus olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derramo agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber você tem que adorar Que adorar É de manhã o som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa vem aí Tô esperando a noite inteira Deus mandar o meu milagre Hoje vai me encontrar Deus disse vai Não peça nada pra ninguém Multiplicar Agora o que você tem Cê vai viver Meu filho do que eu mandar Cê vai viver Da água que eu faço jorral Cê vai viver Agora o sobrenatural Vou fazer com os sonhos Hoje se tornar real Deus vai viver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derramo agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber você tem que adorar Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu Vou ensinar Pra receber você tem que adorar Então adore 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 Receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Então adore 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 Pra receber tem que adorar Tá preparado Se você gostou desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu like Ative as notificações Deixe também a sua sugestão Aqui nos comentários Tchau, tchau 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 Obrigado.